Ser ou não ser? Eis uma falsa questão. Por que nós colocamos sempre a nossa vida nessa encruzilhada, nessa forca do sim e do não? Ser para deixar de não ser? Deixar o não ser para ser? Não ser o quê? Não ser doente? Não ser delinquente? Não ser desinstruído? Não ser desorganizado? Não ser irracional? Não ser animal? Por que a gente enquadra a nossa vida sob tantos nãos, nos jogando fora nas coisas mais surpreendentes, mais inesperadas que poderiam acontecer se cultivássemos minimamente a prudência de entrar em contato com algo que desconhecemos? Dosando, é claro, para não se afundar, para não cair numa armadilha do destino. Quando buscamos ser, buscamos ser o quê, exatamente? Desde criança, somos treinados a sermos tipos racionais. Somos animais? Antes de tudo, somos homens racionais. Seres racionais. Buscamos o quê com a razão? O que você vai ser quando crescer? Dizem os nossos pais, os nossos tios, os nossos parentes, enfim, os nossos amigos mais chegados da nossa família. O que você vai ser, menino, quando crescer? E você será alguém que formará parte do nosso belo quadro social, como diria Raul Seixas. Ou você será um ser qualquer, até um decadente. Não vai ser um advogado, não vai ser um médico, não vai ser um juiz, não vai ser um engenheiro, uma engenheira, um arquiteto, uma arquiteta, um douto senhor, cheio de autoridade, de razão. Por que a gente carece tanto ser alguma coisa? Não será um falso começo, uma fraude de nós mesmos, quando separados do que podemos, separados da nossa potência de encontrar, separados da nossa potência de acontecer, separados da nossa potência de devir, nós carecemos. Um buraco entra, se faz em nós, é escavado em nós. Um abismo escavado com os nossos próprios pés, com as nossas mãos, com o nosso mau jeito com a vida. O nosso mau jeito com a vida cava um abismo, cava um buraco em nós. E nós precisamos preencher desesperadamente esse buraco, ser alguma coisa. E buscamos uma verdade, buscamos uma realidade num ser que ainda não somos, que iremos nos tornar um dia. E buscamos então nos moldar, obedecer a forma ideal que nos dará autoridade, poder, felicidade. E essa forma ideal, quando chega, acontece aquilo que nos alertava a Nietzsche. Somos vencidos pela própria vitória. Por que vencidos pela própria vitória? Porque chegamos finalmente ao topo, chegamos finalmente ao ser. Chegamos ao que exatamente? Chegamos a uma parada. Chegamos a uma imagem de ser. Chegamos a um fim ilusório. Porque não observamos o que nos tornávamos. Na medida em que íamos acontecendo e buscando esse ideal. Fomos ao mesmo tempo desperdiçando todo o potencial criativo e diferencial que fazia o sentido pleno da existência. Quando, em vez de focar num fim, na ilusão de uma finalidade, focamos exatamente a presença do acontecimento que nos põe em variação, que nos toca, que nos emociona, que modifica a nossa energia, que nos provoca, que nos convoca, que nos estimula, que nos incentiva a criar a realidade. Eis aí um sentido da vida extremamente inexplorado, pouquíssimo explorado pela humanidade em nós. Por essa humanidade que se torna até assombrosa, de tão ignorante de si, que segue sendo, apesar de todas as ocasiões, oportunidades, experimentações que poderia investir ou se debruçar. Por que não ousamos? Por que não nos pomos em acontecimento? Qual o nosso medo? Por que não substituímos o medo por uma prudência? Por que não colocamos a prudência a serviço da ousadia? Na medida em que encontrássemos um modo de ir mais longe, ao invés de ficar investindo em segurança, e nos tornar um ser que nos modelasse, ao qual, em última instância, seríamos obedientes, mas que nos daria autoridade tal, que nos tornaria até ilusoriamente senhores, como escravos de si mesmo, em última instância. e se focássemos exatamente nessa variação da existência, nessa presença sem a qual não estaríamos em acontecimento, sem a qual não sentiríamos que existir, o que a essência de qualquer existência é a potência, a vontade de potência é o desejo intrínseco, a potência que, no acontecimento, retorna sobre si e cria ainda mais potência e mais realidade. Todo esse campo, esse plano de composição é o modo como funciona a realidade. A realidade não funciona por princípio ou por finalidade, mas sempre pelo meio, por um plano comum de encontros, sem o qual as composições, o inédito, as diferenciações, as criações de realidade e de eternidade na existência não se dão. Então, é necessário a gente encontrar, não uma forma ideal para a gente cumprir, mas um plano de composição sem o qual não há criação de realidade e nem de eternidade na própria existência. Somos capazes de criar a eternidade na existência? É claro, é claro que somos. Eis a nossa provocação, eis a nossa invocação, eis a nossa convocação. Convoquemos-nos a nós mesmos a criar eternidade na existência. Esse é mais um episódio da série Aprendendo a Pensar. Eu sou Luiz Rubens.